Pra você que continua comigo, eu tinha dito que o Paulo Henrique, embora muita gente tenha uma imagem do Paulo Henrique ser muito sério, sisudo, o Paulo era debochado com tudo. Engraçado. Pensa num sujeito que via sempre em alguma situação, por mais difícil que fosse, um motivo pra fazer uma piada, um motivo pra te alegrar. E me marcou, né? Quando a Mariana me perguntou, Bate, qual o momento engraçado que te marcou do Paulo Henrique na programação da Record? Logo veio, vocês se lembram do quadro do nosso amigo Tom Cavalcante? Que ele fazia o BOF de Elite, que foi um sucesso de audiência. E o Paulo Henrique foi até o quartel onde ficavam os do BOF de Elite. Era o Alexandre Frota, Tom Cavalcante, o Amin Kader tava lá também. Olha que divertido, gente. Por favor. Com a repercussão do nosso filme, BOF de Elite, em todos os cinemas, a tropa estava recebendo a visita de um dos maiores jornalistas do Brasil, Paulo Henrique Amorim. Ele queria saber o verdadeiro fundamento da existência de um BOF de Elite. Como não podemos descer do salto da botinha, nem dar mole pra ninguém, fizemos alguns pedidos ao tão poderoso jornalista. Seu Paulo Henrique Amorim, seja bem-vindo ao nosso centro de treinamento tático do BOF de Elite. É uma honra. Gostaria que o senhor soubesse que o seu microfone não lhe pertence mais. O microfone agora é nosso. Exatamente, Jaron. O microfone agora é nosso. É? Que a sua alma não lhe pertence mais também. Gostaria que o senhor soubesse que a sua matéria... Aliás, que matéria? Como assim? Matéria interessante. Fala aí, filho. Fala aí, filho. Nós gostamos. Um momentinho. Pode voltar pra cá, por favor? Capitão, a sua matéria será... É reportagem. Analisada por nós. Senhor, se esse homem abrir a boca pra dizer na reportagem dele... Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou capaz de ir aí dar um beijo na testa dele, senhor. Eu te adoro. Paulo. Ui! Tá longe. Sim. Qual é o fundamento do BOF de Elite? BOF de Elite. Primeiro você passa por um treinamento ríspido. Um treinamento forte. O primeiro teste é você fazer o teste da goma. onde você mostra que tem oxigênio. Capitão Monumento joga goma na cara da gente. E a gente tem que sair daquele transe sem respirar. Depois, é só você não ter ciúme de ninguém. É você não ter ódio de ninguém. É você não ter inveja do outro, desde que o outro esteja do seu lado. E no mais, é você ver o mundo de forma feliz. O mundo é rap, senhor. E por que que vocês usam a roupa preta e a bota cor-de-rosa? Gostou? Gostei? É que a roupa preta transmite uma ideia de que somos panteras negras. de olhos afiados, garras afiadas contra o inimigo. Não podemos nunca deixar nosso batom ser desmanchado por uma simples saraivada de bala. Temos que manter a linha, entendeu? Entendi. A bota rosa representa a sensibilidade, o glamour. A pantera cor-de-rosa. Ui! Agora, 011, se eu quiser me tornar um aspira do bof de elite, o que que eu preciso ser pra ser como você, ou como o 08? Como o senhor também. Eu não sou ainda o 08. Assim, eu pretendo ser. Sim, senhor. Se eu pretendo ser uma metamorfose ambulante, eu quero dizer que pra ser um bof de verdade, você tem que ter peito, peito depilado, você tem que saber segurar no fuzil, com carinho, tem que saber dar mel para o urso, sem se lambuzar. Isso é um bof de elite, senhor. Perfeitamente. Agora, é verdade que vocês têm um hino de guerra, um canto de guerra? Comandado pelo capitão, monumento. Somos na tropa de choque. Rosa choque! Com a bazuca do rambo na mão. 3, 8. 3, 8. Depila a virilha, no Brasil, pega o fuzil, eu sou macho, macho gato. Pochete, pochete, me dá um croquete, me bate, me arranha, me chama de piranha, contra celulite, bof de elite, bof de elite. Posição. Capitão, posso continuar? A vontade. Descansar. Olha. É, 08. Sim, senhor. Gostei muito da sua interpretação naquele trecho do Me Chama de Piranha. Como é que é mesmo? Me chama de piranha. Não, o movimento é que eu acho legal, é. É. Pochete, pochete, me dá um croquete, me bate, me arranha, me chama de piranha. Muito bom. Conta celulite, bof de elite, bof de elite. Sensacional, muito bom, ué. Posso falar um negócio? Pode. Permissão conseguida pra falar. É com o comandante, palhaço. O nosso caveirão quer falar, o nosso caveirão quer falar. Pode pedir pro Paulinho fazer a coreografia? Não, 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 não. Você é um moleque, sabia? Não, não, não. Você é um moleque. Não, não, só pedi pro Paulinho. Que moleque? Paulinho? Paulinho. Que intimidade é essa? Oi, Paulinho. Ô, 08? Pois é, senhor. Qual é o seu hobby? Meu hobby é aquele cheio de ursinha, senhor. Eu gosto daquele hobby. Ele tem bolinha e tem ursinha. Eu gosto desses dois hobbies. Eu tenho dois. Não, não, mas você não entendeu. Hobby é o que você faz... Eu conheço o hobby, hobby rude. Hobby rude, que roubar dos ricos e dá pros pobres. Hobby rude. O hobby do Batman. O hobby do Batman. O hobby do Batman. É, tá certo. É desse hobby que o senhor tá falando, não? Não, não, tô falando o que é que você faz. Henrique Amorim, senhor jornalista. Segue. Só um minuto, por favor. 171. Senhor. O senhor pediu permissão para falar? Ele é um fofarrão, senhor. Não, senhor. O senhor é um fofarrão. Eu quis só ajudar, senhor. O senhor é um moleque. Eu quis colaborar com a... O senhor não merece essa caveira que o senhor tem no peito. Pode continuar. Com licença. Com vontade. 011, de que que você tem inveja? Inveja? Eu inveja da sua mulher, jornalista Paulo. Como? Imagino você no domingo à noite, dizendo no ouvido dela, olá, como vai, tudo bem? Isso é um domingo espetacular. Fico imaginando. Depois da meia-noite, você dizer bem, acorda. E tem a última. A 011, muito obrigado. Sua entrevista foi muito boa, 08. Obrigado, senhor. Foi excelente. Gostei muito. Obrigado, senhor. Sobretudo da coreografia. Obrigado, senhor. O 01 também. Correu tudo muito bem. Capitão, é uma honra. Eu me sinto assim, já fazendo parte da equipe, sem ter que me submeter a essas situações difíceis que você submete. Senhor jornalista Paulo Henrique. Deus que me perdoe. Senhor jornalista Paulo Henrique. Pois não. O senhor vem aqui, faz o que o senhor quer. E o senhor acha que vai sair daqui assim? É, é. O senhor pensa que o senhor vai sair daqui assim? Aí não, aí não. O senhor tá muito enganado. Vai não. O senhor pra sair daqui, o senhor vai ter que pedir pra sair daqui, mas de uma maneira que o senhor vai ver só. Eu tenho uma surpresa pro senhor antes. 011. Mas isso eu não podia prever aí. O senhor acha que o senhor vem aqui, descobre nossos segredos? É. Não é assim, meu mel. Mas eu não esperava isso, capitão. Não é assim, meu mel. Não é isso que estava combinado, capitão? Meu mel não é assim. Meu quem? Meu mel. Mel? Não é assim. Não é assim. Você me chama de mel? Não é assim. Não é assim, minha boca. Eita perra, vambora. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é assim, gatinho. Dos bofes de elite. Não é assim. Nunca serão. Nunca. 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 Senhor Paulo Henrique. Peraí, eu preciso primeiro agradecer. Agradeça. Esse aqui me honra muito, me honra muito, 011, me honra muito, capitão, porque eu sei que o Cacá e o Fábio Júnior receberam um troféu igual a esse. Eu vou colocar na minha sala de jantar e é uma grande homenagem que eu acabo de receber. Eu estou muito emocionado com isso. Além dessa bota aí, o senhor vai ter que calçar essas nossas botas aqui também, porque isso aqui é uma ameaça. Se o senhor não calçar essas botas, o senhor vai... Então bota. É assim? Bota, bota. Bota, bota? Bota, bota. Mas tem que vestir aqui agora? Com certeza. É? Por favor, calce. Mas eu estou em pé. Quer sentar? Não. Olha, eu acho muito bom, é muito bonito isso aqui. Combina muito bem com a roupa de você, mas tem um pequeno problema. Deixa eu ver se tem algum bicho dentro dela. Corpeão, pode ter. Bota aí, estou complicada. O único problema, capitão, é o seguinte, é que eu não posso usar essa bota. Por quê? Por quê? Por quê? Seguinte. Por quê? Porque eu já uso bota. Eu já não uso bota. Só que a minha bota... Como é que eu lembro da bota? É. Só que a minha bota... Sim. É, a minha bota é de macho, né? Com aonde? E Campinas? É, ele era incrível, né? Incrível. E era esse bom humor dele, essas tiradas que ele tinha. Imagino que muita coisa era um texto aí do Tom Cavalcante, mas boa parte também no improviso, porque ele era engraçado, né? E vai fazer falta demais. E vai fazer falta demais.